Tchau, bem-venuto, bem-venuta. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Ana Paula, sou professora de italiano, sou brasileira, moro na Itália há mais de 12 anos e hoje nós faremos uma aula de italiano com música. A música de hoje é de uma das cantoras com a voz que mais me emociona. Eu não sei porquê, mesmo quando ela canta música alegrinha ou assisto alguma apresentação ao vivo dela, eu tenho vontade de chorar. É uma coisa incrível. E ela também é uma pessoa emotiva, se vê, então acaba transmitindo isso para a gente. A cantora é Alessandra Amoroso. A música que iremos analisar hoje se chama Imobile, Imobile, Imóvel. Essa música deve ter sido, se não foi a primeira, uma das primeiras com a qual ela fez sucesso. E queria dizer o seguinte, você vai notar que durante a música vai ouvir muitos verbos no tempo indicativo imperfeito. Indicativo imperfeito. Qual que é o tempo indicativo imperfeito? É um tempo passado, cuja ação que se costumava fazer, não tem uma data certa de quando começou, de quando terminou, enfim. É algo bem vago. É o que no português nós dizemos, ah, eu fazia isso, eu brincava, eu escrevia. E a música está em primeira pessoa, então ela fala dela, né? Io, io. E você vai notar que no italiano, o final na primeira pessoa do singular, desta conjugação, normalmente termina com o. Então, por exemplo, eu fazia, io facevo. Eu brincava, io giocavo. Eu estudava, io studiavo. Então, note isso aqui na música. Então, ela diz, está per grandinare, ela canta, está per grandinare, mas a sílaba tonica é grandinare, né? Ela não há, então grandinare. Então, é grandinare, está per grandinare. Ed eu não sou tremare più. Está para... Sabe o que é grandinare? Grandine é granizo. Eu fui descobrindo que existe o verbo granizar em português. Saraivar, que é a chuva de granizo, né? Ed eu não sou tremare più. E eu não sei tremer mais. Por que tem este D aqui? Porque este daqui é só uma... É um termo de ligação. É o nosso E, né? Em italiano também. O E é E. Mas aqui ele tem esse D junto. Ed. Ed. Então, fica edio. Edio. Que dá até para a gente confundir, né? Edio com... Edio. E Deus com... Edio. A pronúncia, a palavra, se torna quase única. Sabe por que existe esse D? Porque esta palavra... A palavra seguinte ao E começa por vogal. Então, é normal, é muito comum colocar esse D aqui quando a palavra seguinte começa por vogal. É obrigatório? Não. Não sempre é obrigatório. Existem alguns usos que já fazem parte da língua. Então, por exemplo, edio. É muito comum você ouvir esse edio. E é obrigatório somente quando a próxima palavra começa... É repetida. Então, se a próxima palavra começar com E, aí sim é obrigatório. Por exemplo, ed... Edé. Edé. Tipo, ié. Edé. Tá? Ali é obrigatório. O mesmo acontece também com A. Com a preposição A. Enfim. Então, por isso que existe esse D. Está pra chover granizo. E eu não sei... E eu não sou... Tremare piu. Eu não sei tremer mais. Vamos ouvir? Stamattina cercavo qualcosa de te e volavo lontano, immobile. Hoje cedo, stamattina. É como questa matina. Mas existe a palavra stamattina. Tudo junto. Cercavo qualcosa de te. Procurava alguma coisa de você. Olha aqui que eu falei sobre o verbo imperfeito. O verbo é cercare. Então, io cercavo. Viu que terminou com O? Então, é o verbo cercare. Aqui ela diz cercavo. Tá? Então, eu procurava qualcosa de te, alguma coisa de você. E volavo lontano, immobile. E volavo e voava longe. Volavo lontano, voava longe. Imóvel. Então, aqui. Verbo volare. Como fica no imperfeito? Eu voava e eu volavo. Immobile. Aí ela fala. Guarda quante case. Guarda quante case. Case. Mais uma sílaba no ca. Case. Veja, olhe, quantas casas. Guarda. O verbo guardar é olhar. Então, veja quantas casas. Aqui nós temos no plural. Sono tutte historie da Giungere. São todas. Sono tutte. Sempre no plural. Tá concordando com? Le case. Com as casas, né? Que está no plural. São todas histórias a serem adicionadas. Da Giungere. Da Giungere. Seria da Giungere. A Giungere. Por que que tem este apóstrofo aqui? Depois do... Por que que não é da Giungere? Porque a palavra começando por vogal pode ocorrer este fenômeno chamado elisão em que a vogal do da cai e é substituída com apóstrofo só para evitar cacofonia, para ter uma maior fluidez na fala. Então, fica da Giungere. Então, ela fala. Veja quantas casas são todas histórias a serem adicionadas. Continuando. Então, nella gente esperavo e ricordi di te. Nas pessoas esperava as lembranças de você e ricordi, ricordi di te. As lembranças suas. Veja só aqui. Nós temos outro verbo. Esperare. Verbo esperare. Esperare. Na primeira pessoa ali do imperfeito, eu esperava, é io esperavo. Então, nas pessoas esperava as lembranças de você. E mi facervo culare imobile. O que é mi facervo culare, culare? Culare é o verbo embalar. Sabe quando você, a criancinha que é embalada? Então, ela é culada. Tanto que o caminho, o bercinho de uma criança pode ser chamado cula, cula. Então, e me fazia embalar imóvel. Olha aqui. Verbo fare, io fatievo. Mi fatievo. Aqui, vamos ao refrão da música. Olha que lindo. Então, lascia-me sonhare. O que é lascia-me? Verbo lascia-re. É deixar. Lascia-me. É me deixe. Deixe-me. Lascia-me sonhare. Olha só o sonhare. Sonhare. Se você ouvisse sua palavra e não lesse, você ia entender que é sonhar, né? Deixe-me sonhar. Você viu aqui como é escrita? Com g-n. Esse g-n tem o som g-n-h. Então, sonhare. Fica o mesmo som do nosso sonhar, né? Só que a escrita, a escrita é diferente. É g-n. Então, sempre que você vir g-n, lembre-se que tem o som do n-h. Então, ela diz, deixe-me sonhar, lascia-me dimenticare, dimenticare. O que é dimenticare? É esquecer. Deixe-me sonhar, deixe-me esquecer. Lascia-me recomeçar a caminhar a passipio de tisi. Deixe-me recomeçar a caminhar com passos mais decisivos. E fa-me imaginare, quanto ancora o da fare. E deixe-me imaginar. Fa-me imaginare, né? O verbo fare a me. Então, faça-me imaginar. Quanto ancora o da fare. Quanto ainda tenho a fazer. Se vocês virem, a primeira versão dessa música, quando ela se apresentou, ela foi conhecida, essa cantora, num desses programas de talentos musicais, né? Que se chama Amite. E se você assistir a apresentação dela no YouTube, você vai ver que ela canta assim, e fa-me imaginare, quanto ancora o da fare. Assim, o da fare. Este C aqui, sabe o que é? É o TIO. Seria aquela particella TI que vocês me perguntam sempre, né? Que tem várias funções aqui na gramática. Então, ela usa o da fare. Fa-me imaginare, quanto ancora o da fare. Por que que foi eliminado depois? Porque este C, nesta função aqui, né? TIO FA-ME, TIO DA-FA-RE. Pode ser que você ouça na língua coloquial, na língua falada. É uma forma pleonástica de usar esse TI. O que é a forma pleonástica? É inútil. Não tem por que ela estar ali. Então, por isso que é usada somente na língua falada. E foi por isso que foi eliminada depois, nas próximas gravações. Inclusive, ela não canta mais assim. Aí, ela continua. Fa-me imaginare, quanto ancora o da fare. Fa-me imaginare, quanto ancora o da fare. Talvez, crescer e envelhecer. Crescere. Olha a sílaba tônica. Crescere. Envechiare. Envechiare, envelhecer. Provém de vecchio. Vecchio, vecchia. Velho, velha. Envechiare significa envelhecer. Quanto ancora o da amare. Quanto ancora o da amare. Quanto ainda tenho a amar. Viu a pronúncia do G, G? Ou melhor, do G. O G no italiano é pronunciado de forma explosiva, né? Oggi è già Natale. Não é oggi e già. Oggi è già Natale. Repete aí. Tutto é un carnevale de polvere. Tudo é un carnaval de pó. Continuando. Nel negozio comprava o regale per te. E a pezzate mi gelo. E non tem. Ok. Nel negozio comprava o regale per te. Nas lojas. Olha o plural aqui. Nel negozio. Como seria se fosse no singular? Como seria? Nel negozio. Nel negozio. Invechi è plural. É nei negozi. Nei negozi. Bem. Nas lojas comprava presentes. Regale. Presentes para você. Compravo. Qual que é o verbo? Comprare. Então, io compravo. E a pensarte mi gelo imobile. E pensando nisso. Esse ti aqui está para isso. Pensando nisso. Que ela comprava presentes para ele. Para você per te. E pensando nisso. Mi gelo imóvel. Pois bem. Esta foi a aula. Com esta aula, além de todo o vocabulário. Você pode aprender a formação do verbo no imperfeito na primeira pessoa. Então, sempre que você estiver falando sobre algo que você fazia no passado. Nessa formação. Ah, eu costumava fazer isso. E se tratando de verbos que terminam com are. Você vai utilizar avo. Terminam com are. Você vai utilizar evo. E terminam com ir. E você vai utilizar ivo. Tipo, amare. Amavo. Io amavo. Eu amava. Então, é io amavo. Credere. Acreditar. Io credevo. Eu saía, partia às sete, todas as manhãs. Agora, eu aconselho você a procurar essa música. Ver uma apresentação dela ao vivo, cantando essa música. Agora, você já conhece até a letra. E depois me conta se também arrepiou tudo aí. Se também emocionou. Você vai ver como ela é expressiva. Como a presença de palco dela é emocionante. Assim como a voz dela. Que, pra mim, é uma das melhores. Te verei. Amava. Próxima lezione. Um beijo. Tchau.